Galera, os caminhãozão descendo aí, top demais, chovendo, o pessoal aí devagar aí, graças a Deus Isso aí galera, muito cuidado aí nessa chuva aí, nossa senhora, você tá doido, né? Agora caiu água mesmo, creme deus, pai, o trânsito todo parado, hein? Caiu, caiu chuva, agora resolveu molhar mesmo, viu? Papai do céu, mandou a chuva mesmo, ó Como é que tá o trânsito, ó, lá em cima, tô agarrado, galera, agarrado É, fácil não, viu? Resolvi viajar, chovendo agora, que você tá doido Agora é aguentar, né pessoal? Bora pelejar aqui nessa chuva, esse tempo aqui ruim demais, chuva ruim demais Fazer o que, né galera? Temos que viajar, temos que cumprir as metas, né? Efetuar o trabalho, com muito carinho e atenção É isso aí galera, vamos deixar não, e vamos que vamos devagarinho aqui, que nós vamos chegar em BH tranquilo Se Deus quiser, é isso aí, vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha o vídeo aí galera, e tamo junto, valeu, obrigado a vocês Tamo junto, vamos chegar a 11 mil inscritos, hein galera? Todo mundo se inscrever, nem esquece não Todo mundo deixa o like, se inscreve no canal aí, quem não for inscrito E valeu, tamo junto Tchau 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 Tchau